Deitado na cama Sem brigas, sem nada Do que há hoje em dia E sequer desconfiança entre nós os dois havia Estou por mim a pedir adeus Para te ter aqui Para de olhos nos olhos dizer O que já senti Que preciso de ti Como o calor precisa do deserto Como o amor precisa do afeto Eu preciso de ti Preciso de ti Como a fonte precisa da água Como a dor precisa de ter mágoa Eu preciso de ti Abraço a almofada E fijo-te beijar Talvez assim o sofrimento vá passar Corre uma lágrima De revolta e paixão E no peito vazio no lugar do coração Estou por mim a pedir adeus Para te ter aqui Para de olhos nos olhos dizer O que já senti Que preciso de ti Que preciso de ti Como o calor precisa do deserto Como o amor precisa do afeto Eu preciso de ti Preciso de ti Como a fonte precisa da água Como a dor precisa de ter mágoa Que eu preciso de ti Preciso de ti Como o calor precisa do deserto Como o amor precisa do afeto Eu preciso de ti Eu preciso de ti Preciso de ti Como a fonte precisa da água Como a dor precisa de ter mágoa Eu preciso de ti Preciso de ti Como a fonte precisa da água Como a dor precisa de ter mágoa Eu preciso de ti